Mas tu tá usando na tua pele a ausência de cor, né? Preto e branco. É, eu escolhi... No teu trabalho tem muita cor ou tu também tá no preto? Agora eu tô trabalhando bastante com cor, mas eu tive, na época que eu fazia a xilogravura, eu tava com essa temática só do preto e branco. Porque o interessante é que tu vai criando uma identidade, né? É a mesma brincadeira, ou melhor, a publicidade faz isso de uma forma séria, a gente faz isso brincando, cria um personagem, cria um ícone e sai espalhando isso na cidade, de repente isso vira uma camiseta, né? Que daí já envolve a questão da fonte de renda, porque o público fica curioso. Não, mas como é que esse cara fica pintando a cidade inteira e aí? Que horas ele trabalha? Que horas ele ganha? É. Com o que que tu ganhas? E tem a questão de saber negociar a sua arte, né? Trabalhar fazendo ilustração. A questão da arte e educação é uma fonte de renda bacana, né? Que se souber conciliar os horários, tu pode estar passando uma ideia e estar recebendo por isso. Pois é, arte e educação, tu és contratado pelo Estado, pela Prefeitura, ou por colégios particulares também? Tudo isso. Eu já fiz trabalho em todas essas áreas. O último projeto que eu me envolvi foi o ProJovem. Trabalhei no ProJovem um ano, que pra mim foi maravilhoso, assim, me aproximar de novo da Restinga, porque eu trabalhava lá em 92. Então, eu me sinto super à vontade de fazer trabalho com a juventude, porque eu sei que é isso que eles querem, eles gostam dessa efervescência que a rua oferece. Que muitas vezes a sociedade não entende. Que é se vestir, usar boné, tatuagem, andar de skate. Isso aí, a juventude se identifica muito com isso. Ou seja, com todo o movimento hip-hop. Exatamente. Como é que está, qual é o casamento que existe aí entre o grafite e o hip-hop? O hip-hop é um comportamento, né? Um comportamento que começou lá em Nova York, de uma forma super espontânea. E aí, através de publicações e de livros, de filmes, isso se espalhou pelo mundo. Tem os quatro elementos, que é o grafite, o DJ, o MC e o dançarino. E aí, a união desses quatro elementos aí é esse comportamento hip-hop. E tu estivesse integrado ao movimento? Muito, até hoje. Até hoje? É. E a tua contribuição é só com grafite? A minha contribuição é com grafite, é também trocando ideia com essa gurizada, com essa galera. Já vim aqui muitas vezes no programa Hip-Hop Sul, que é uma janela importantíssima da periferia. E a importância do hip-hop na cultura de rua é fundamental, porque canaliza energia, oferece para esses jovens uma maneira de extrapolar, no bom sentido, dançando. Porque para tu dançar, tu tem que cuidar da tua saúde, para tu pintar e para cantar. E até mesmo ser um DJ, tu tem que ser um pesquisador, tem que escrever, tem que estar esperto para fazer um bom trabalho. Então, isso aí que a gente vai trabalhando com esses jovens. Como é que tu cuides da tua saúde? Olha, para pintar eu uso a minha máscara sempre. Isso é uma coisa que é legal deixar claro, porque o spray é uma tinta tóxica. Tem que cuidar. Nas oficinas com crianças é uma complicação, porque eles sempre querem usar o spray, a gente avisa. Tem que ter um cuidado. Tem que estar seguro. O que mais? Olha, o que mais que eu faço para cuidar da minha saúde? Pratico esporte, ando de skate, caminho pela cidade, sou um ciclista ativo, há muitos anos já. Nunca tivesse problema no trânsito com bicicleta? Já, mas eu consegui... Nunca foi achar atropelado? Não, não, não. Fazes parte daquele grupo dos ciclistas? Eu sou um ciclista bem prudente, né? E ativista no sentido de movimento? Participei já de algumas pedaladas aí com a massa crítica, que eu sou fã, eu acho eles fundamentais. Agora com essa greve de ônibus, eu percebo que as pessoas estão andando assim na rua para poder... Às vezes quadras pegavam antes uma lotação, um ônibus, e hoje as pessoas estão tendo esse hábito, pelo menos nesses dias aí. E a bicicleta também dá para ver que o povo saiu sem medo, né? Para enfrentar o trânsito. Tudo é uma questão de respeito, né? Acho que o condutor do veículo tem que começar a respeitar mais o ciclista e o ciclista ser mais prudente também, andar na área certa. Mas a gente tem poucas áreas certas, né? Na cidade. É, tem pouca ciclovia, mas junto com os carros andando na linha certa ali, não tem problema nenhum. Estando equipado, né? Com suas luzes. E o skate tu usa como meio de transporte também ou só para brincar? Agora é só brincadeira e meio de transporte. Meio de transporte também? Também. Para ir numa padaria, para ir na farmácia, eu sempre uso. E não há problema nenhum? Ninguém atropela o skatista? Tem que cuidar. É. Tem que cuidar. Tem que estar sempre atento, né? Para evitar acidentes. Pois é. As nossas calçadas não são muito próprias, né? São, tem um monte de buracos e as ruas também. Quer dizer, nunca tivesse problema usando o skate nas ruas? É, daí que entra a criatividade. Tem que ser criativo para andar de skate também. Isso eu falo para os jovens sempre, nas oficinas que eu ministro e que eu estou sempre envolvido com eles, eu procuro sempre passar isso para eles. Para a gente enfrentar hoje a sociedade, tem que ser criativo, porque vai aparecer barreiras e obstáculos e isso aí a gente vai driblando com a criatividade. Tu já usaste o skate como tua tela, né? Como o teu muro, como a tua parede. Está usando isso ainda? É, eu fiz uma exposição no ano passado, num espaço alternativo que tem na Cidade Baixa, que é o Bar à Virgem, e os suportes que eu usei para pintar era só skate, só a tábua do skate. Fiz com um outro skatista chamado Onairo, que hoje é cinegrafista. Eu conheço ele há 27 anos e foi não só uma exposição, foi um encontro de amigos e de gerações. E a gente pintou lá quase 30 shapes para deixar na parede lá para o pessoal ver. Ver e comprar? E comprar, é. E teve saída? Um que outro, né? Mas na verdade a gente segurou porque a gente quer dar sequência nesse projeto. A gente teve a oportunidade de expor isso em Florianópolis, num evento internacional de skate maravilhoso. E a gente quer repetir essa proeza de novo, em outro espaço. Quer dizer, estás nos devendo então essa exposição. E eu quero saber se tu estás nos devendo essa exposição de Alvorada aqui em Porto Alegre, no próximo segmento, tá certo? Ok. Aguardo, nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Luiz Flávio Trampa. Luiz Flávio, eu perguntei se tu estás nos devendo a exposição, essa que aconteceu. Por quem é Alvorada? Primeira coisa. Olha, eu tenho, como eu morava lá na Zona Norte, na Coab com a Silva, eu para chegar em Alvorada ali era pegar uma bicicletinha e estava sempre ali. E esse espaço cultural lá, o Sub-T, me deu essa chance de retornar de novo às minhas origens da Zona Norte e eu levei para lá essas peças. É um espaço bacana e emergente, assim, de arte. É um bar que trabalha com música, com jazz. Alvorada é um polo de cultura muito importante. Eu acredito que, na maioria das vezes, a mídia só fala mal de Alvorada. Não, essa é a verdade. Acontece muita coisa errada em qualquer lugar. Porque não sabe nada de Alvorada. É, tem muita coisa errada em qualquer lugar do mundo. Criminalidade, drogadição, tudo isso acontece em qualquer lugar. E Alvorada tem um polo cultural muito forte, grandes artistas, grandes músicos e atores e um espaço cultural alternativo, que me deu essa chance de levar para lá esses meus trabalhos. Quantas peças estão lá? São três peças grandes, tem quase dois metros de altura cada uma. E para mim foi um prazer me reaproximar lá dos meus amigos. Quando ele vai trazer para Porto Alegre isso? A gente está com planos de fazer isso. Esse ano eu só não vou citar onde, mas... Bom, tu tens peças em museus, em galerias? E quem faz uma peça de dois metros por quanto? Está procurando um museu. Né? É, essa é a intenção. Tu tens peças em museus, em galerias? Aonde, por exemplo, tu já tens peças? Olha, quando eu comecei a me envolver com galeria e com museu, foi através de um produtor chamado Lucas Peixão. Lucas Ribeiro. Peixão é o apelido dele. Então ele, com a empresa dele, que é a Nós Arte, ele conseguiu fazer um time de artistas aqui de Porto Alegre e do Brasil. E primeiro ele fez a transfer, que foi no Santander Cultural. E essa mesma exposição foi para Ibirapuera, lá em São Paulo. Tivemos o prazer de estar lá, na abertura, e foi maravilhoso. Aí é uma... tipo um dominó, assim, né? Então lá o colecionador de arte viu o meu trabalho, viu o trabalho dos meus amigos e acabou adquirindo algumas peças. E a gente quer trabalhar com... Que o público de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, tenha esse hábito também do colecionismo. Eu sei que existe. Tem muitos artistas consagrados que vendem essas telas, mas o artista urbano, o grafiteiro, ainda não está tendo essa chance aqui, como tem no Rio e em São Paulo. O que tem nas paredes da tua casa? Eu tenho uma coleção bem bacana, de muitos amigos. Trabalhos de serigrafia. É, trabalhos de artistas da área do grafite que fizeram gravuras, tem xilogravura, tem serigrafia. Eu sou um colecionador. Tu fazes parte também daquele encontro, não sei se é encontro de rua, parece que é o nome. Encontro das ruas. Das ruas. É. Faz cinco anos já eu fui convidado. Como é que é esse? Bom, é dentro do festival de dança. Então, como a cultura hip hop é tão... tem muita gente, eles tiveram que fazer um evento paralelo para suprir essa necessidade da galera do hip hop. Então, acontece em dois dias lá um campeonato de break e eu fui como convidado a primeira vez para pintar, eles sempre colocam painéis lá. E aí, nos próximos anos eu fui como curador. Porque como eu conheço muita gente, não só em Porto Alegre, mas no Brasil inteiro, eu fiz uma curadoria junto com o festival lá para... Junto com o Criolo, junto com o Marcelinho, que é um dançarino de break lá de São Paulo. Então, isso para mim é muito gratificante, assim, ir para lá. Tu tem trazido gente de onde? E tu tens amigos, inclusive, esses amigos que tu fizeste na Alemanha, tu tem trazido pessoas de onde? Não, no Encontro das ruas a gente sempre pegava, assim, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, né? Rio Sul, no caso. E aí a gente vai fazendo esse remanejo aí. Às vezes, a maioria dos artistas que a gente escolheu são artistas que têm uma relação com a dança, para ter a ver com o evento, né? Porque às vezes, dentro da cultura hip-hop, tem dançarino que pinta também, tem essa mistura. Tu falaste de Rio Grande e do CES Porto Alegre. Como é que é no interior do estado? É maravilhoso. Eu tenho uma relação muito forte com Caxias, vira e mexe, eu tenho Caxias, Santa Maria, Santa Cruz. Eu já fiz trabalho, diversos trabalhos aqui pelo Rio Grande do Sul também.